Olá pessoal, tudo bom com vocês? Meu nome é Leandro Vieira, você está no canal Cartuz de Crédito, a Outra Renda, e hoje eu quero falar com vocês sobre como resgatar pontos do hotel Accor e como enviar pontos para o hotel Accor e fazer o resgate para hotéis através dos parceiros que aceitam transferir pontos para a rede de hotéis Accor. É sobre este assunto que iremos tratar aqui no canal hoje. Gente, muitos inscritos e membros pedindo para que eu fizesse este vídeo mostrando como que faz o resgate de pontos da rede de hotéis Accor e também como que eu envio os pontos dos parceiros para a rede de hotéis Accor e como que eu faço o resgate desses pontos. Então no vídeo de hoje eu vou mostrar passo a passo para vocês como que vocês mandam os pontos. Primeiramente, vamos saber quais são os parceiros que aceitam enviar pontos para a rede de hotéis Accor aqui no Brasil. Portanto, vamos lá. Nós temos aí a empresa Latam Pes. Você pode juntar os pontos Latam através dos seus cartões, comprar pontos Latam, viajar com a Latam e juntar pontos. Os seus pontos que caem na Latam Pes você pode enviar para Accor. A Smiles também você pode juntar pontos, viajar, comprar milhas, usar o cartão Smiles, entre outras possibilidades de juntar pontos e Smiles. Pontos e Smiles você também pode transferir para a rede de hotéis Accor. Já para o TudoAzul, você também pode juntar os pontos através de compras, viagens, usar o cartão Business Infinity, usar os cartões TudoAzul, entre outras possibilidades de juntar pontos ao programa TudoAzul e transferir os pontos para a rede de hotéis Accor. Já com a Livelo, você também pode juntar pontos Livelo e transferir da Livelo para a rede de hotéis Accor. E outra possibilidade é você se hospedando a rede de hotéis Accor, juntando pontos nas hospedagens e ganhando também pontos junto à rede de hotéis Accor. Agora que eu já sei que esses parceiros podem receber os pontos para a rede de hotéis Accor, vamos saber como que fica então, quanto que vale cada ponto transferindo para a rede de hotéis Accor. Na Latam Pass, cada 4 pontos Latam equivale a 1 ponto Rewards Accor. Na Smiles Diamante ou cliente no Clube Smiles, a cada 6 pontos Smiles equivale a 1 ponto da rede de hotéis Accor. Já para os demais clientes Smiles, a cada 7 pontos equivale a 1 ponto da rede de hotéis Accor. Já no TudoAzul Diamante, Clube TudoAzul ou Azul Itaucard, a cada 8 pontos equivale a 1 ponto na rede de hotéis Accor. Já para os demais clientes do TudoAzul, a cada 10 pontos equivale a 1 ponto na rede de hotéis Accor. Já para clientes Livelo, a cada 2.5 pontos equivale a 1 ponto na rede de hotéis Accor. Neste caso, a melhor performance aqui é da Livelo, tá? Então 2.5 equivale a 1 ponto na rede de hotéis Accor. Em seguida, vem a Latam Pass com 4x1. Então sempre você ouvir falar 2.5 por 1, a Livelo melhor, 4 por 1, a Latam é melhor. Depois nós temos o Smiles Diamante ou Clube 6 por 1. Depois nós temos o Smiles Demais, clientes Smiles 7 por 1. E em seguida, a Lazul 8 por 1 e 10 por 1, tá? Então essas são as condições de mandar os pontos dos parceiros para a rede de hotéis Accor. Vamos transferir, fazer uma simulação de transferência. Então, usando a Smiles que pontua, sou diamante, então seria para mim 7 pontos por 1, tá? Então vou entrar com vocês aqui na Smiles. E nos demais, gente, é a mesma coisa. Então se é na Latam, você vai fazer a transferência para a Latam. Se é da Azul, no Clube TudoAzul. Se é na Livelo, pela Livelo e assim sucessivamente, tá? Eu vou simular com vocês aqui, transferindo da Smiles e em seguida mostrando como que resgata na rede de hotéis, tá certo? No menu principal da sua conta Smiles, você vai clicar em Shopping ou clicar em Procurar por Accor, tá? Então eu vou clicar aqui no caso em Shopping, tá? Que é o caminho que eu sempre faço pela Smiles. Em seguida aparece para você ganhar milhas ou usar milhas, tá? Então eu vou arrastar para usar milhas e vou digitar então Accor, né? Abre para mim então Trocar Milhas Accor. Então eu clico nesse símbolo da Accor, ele vai navegar para a imagem, tá? E em seguida ele pede para mim que eu digite o número do meu cartão da Accor, né? No caso, este cartão aqui tem um número aqui atrás. Então eu vou usar esse cartão. Você pode solicitar na central de atendimento da Accor, esse cartão físico, pela versão do seu programa. Então se você é um cliente Classic, Gold, Platinum, Diamond, você vai receber o cartão na sua casa. Então eu mostrei para vocês aí. Em seguida ele mostra umas simulações de resgate de pontos. Então, por exemplo, se eu quiser resgatar já de cara, né? Pontos, 200 pontos Accor, que seria 1.300 milhas Smiles. Ou o cliente do clube, 1.101 milhas, né? Tem 1.600 que eu tenho 1 milhas também, para 300 pontos Accor. 500 pontos Accor, que equivale a 2.700 que eu tenho 1 milhas Smiles. Ou eu posso digitar aqui quantas milhas eu quero a Accor ou quantas milhas Smiles eu quero transferir nessa quarta simulação. Então eu vou transferir, sempre eu faço, quantas milhas Smiles eu vou mandar. Então, por exemplo, eu vou mandar 50 mil milhas Smiles. Então ele está me mostrando, 50 mil milhas significa, então, para a rede de hotéis Accor, 9.090. Então 50 mil milhas é uma vez mais, equivale a 9.090 pontos Accor, tá? E geralmente 2 mil milhas na rede de hotéis Accor equivale a 41, 42 dólares aí. Mais ou menos 42 dólares a cada 2 mil pontos da rede de hotéis Accor, tá? Então só para que você entenda mais ou menos quanto que valem as milhas Accor. Então mais ou menos aí, mil milhas equivale a 21 dólares mais ou menos, 2 mil milhas, 42 dólares mais ou menos, tá? Então eu vou colocar em dólar para ficar mais fácil para fazer os cálculos, tá? E aí você vai fazer o que? Clicar em transferir. Clicando nesse botãozinho aqui, transferir, você vai, lógico, digitar o número do cartão, onde está pedindo aí. E em seguida você vai pôr a sua senha. Vai demorar até 15 dias para esses pontos caírem na sua conta, tá? Até 15 dias, geralmente já cai na sua conta. Pronto, feito isso, você vai entrar na onde? Na rede de hotéis Accor, tá? E os pontos, teoricamente, vamos supor que já caiu na sua conta, você vai usar para se hospedar em hotéis. Então eu primeiro vou mostrar para vocês, quando eu fiz a transferência, como que aparece no extrato, tá? Então aqui está o meu saldo de pontos. Aí você vê lá Latam PES Brasil, dia 26 do 11, 14.364 pontos, que eu participei da Black Friday. Depois tem aí Latam PES, dia 25 do 11, 12.500 pontos. Depois tem aqui Hotel Costânio, né? Montevidéu, 16.000 pontos que eu resgatei, desses pontos da rede de hotéis Accor. Vou explicar como que funciona. Depois tem a Azul, 4.000 pontos. Azul, 4.000 pontos. Latam PES, 8.335 pontos. Então você observa que na Latam PES aparece três tipos de pontos diferentes um do outro, e eu mandei a mesma quantidade de pontos. É que em cada momento tinha uma promoção diferente da Latam, e a melhor foi essa da Black Friday, tá? Só para você entender. E da Azul você vê que sempre vai cair menos pontos, porque eles têm a maior conversão, né? A maior conversão, então, é o pior aqui para a gente, tá? Só para você saber como que funciona. Pronto, eu vi meus pontos, então meus pontos caíram. Eu estou vendo aqui direitinho, 21.760 pontos Accor, né? Então, mais ou menos aí, só para que você entenda, se você levar em consideração que cada mil pontos vale 21 dólares, então você pega 21 dólares, né? Vezes a quantidade de pontos que eu tenho, que é 21 mil pontos, tá? Então, 21 dólares, mais ou menos, equivale... Aí, vamos pegar aqui o cálculo do dólar, 5.4, 113 reais, tá? 21 mil pontos, 113 reais, vezes 21, então eu estou falando de 2.373 reais em dinheiro aqui, tá? Então, esses 21 mil pontos valem mais ou menos 2.300 em dinheiro, tá? Bem, vou clicar em reserva e vou escolher o hotel. Como nós estamos participando de uma Black Friday, então, no momento que você está vendo aí, aparece Black Friday 2022. Então, eu vou usar como referência esses até 50% de desconto na rede de hotéis. Então, vocês podem ver que eu vou encontrar hotéis talvez mais barato na pesquisa, tá bom? Eu vou colocar aqui, por exemplo, São Paulo, que geralmente o pessoal gosta de vir para São Paulo e se hospedar na rede. Então, eu vou colocar aqui para janeiro, por exemplo, do dia 10 ao dia 13 passado, por exemplo, aí alguns dias em São Paulo, tá? E vou colocar dois adultos, um quarto só. Eu não vou pedir quartos diferenciados, porque geralmente quando você chega no hotel, dependendo do seu programa, ele vai te dar upgrade ao quarto. Então, do nível gold para cima tem upgrade nos quartos, tá? Então, você está vendo aí São Paulo, Brasil, duas pessoas, um quarto, a moeda eu deixei em dólar, mas eu posso mudar a moeda, caso eu queira, e vou pesquisar, tá? Aí ele pesquisa os hotéis e traz para mim aí, por exemplo, o mais barato, talvez, caso eu queira, por exemplo, filtrar ou escolher os hotéis, tá? Então, eu posso escolher por avaliação de cliente, pelo tipo de hotel, eu não faço nada disso, eu deixo aparecer todos os hotéis e vou olhando um por um. Então, por exemplo, o Ibis, lá no centro de São Paulo, como São Paulo é muito grande, você tem que se hospedar mais próximo de onde você vai, né? Então, o Ibis é um hotelzinho simples, tá? Então, 118 dólares. O Ibis é um novo hotel São Paulo, né? O Ibis Buget, né? O Pergamon, no Freicaneca, ali na região da Paulista, você vê aí, 206 dólares. O Mercury e Bela Vista, 211 dólares. O Ibis, 102 dólares. O Mercury São Paulo Paulista, 257 dólares. Esse Ibis, 111 dólares. Sempre o Ibis, terá uma cotação boa aí, tá? E aí, gente, eu vou pegar esse Mercury aqui, Grand Plaza Paulista, tá? Que é um hotel bom também, top. Vamos já parar nesse hotel aqui. Vamos supor que você se encantou com o hotel, o hotel é top, atende o que você precisa, piscina, saunas. Então, você gostou desse hotel? Você pode dar uma olhadinha nas fotos, caso queira também. E aí, ele me fala tudo que tem no hotel. Você já olhou aqui tudo direitinho, tá tudo flexível, né? Então, vamos lá. Como eu sou nível Gold, ele mostra pra mim aqui, tá vendo aqui, ó? É nível de status Gold. Ele mostra meu status, né? E os benefícios, caso eu queira entender o que eu vou ter lá. Então, por exemplo, você ganha pontos status, posso usar meus pontos, aproveita seus benefícios Gold e aproveita a taxa de associação. Quando ele fala que eu posso usar meus pontos, os rewards, é que eu posso pagar 100% aqui, os pontos nesse hotel. Então, eu vou clicar aqui e vou, então, na parte de pontos, tá? Ele vai me mostrar os quartos, tá? Então, apartamento standard com uma cama king size. Então, eu também nem olho os demais, porque eu vou esperar. Eu vou dar upgrade no quarto, então, vou no primeiro quarto, que já aparece pra mim. Mas caso eu queira pesquisar outros, em suite, executiva, ele vai ter também. Mas, geralmente, eu já peço upgrade pra executiva, devido ao nível do cartão, tá? Então, 179, né? Tá o valor. Eu clico em escolher essa data. Em seguida, ele pede como que eu gostaria de ser chamado. E avanço, tá? Agora, nessa próxima tela, vai pedir pra mim, caso eu queira, usar os pontos 100%, café da manhã e tudo mais. Então, vamos lá. Café da manhã e tudo mais. Então, Mercury, São Paulo, Grand Plaza, dia 10 de janeiro a 13 de janeiro, três noites, um quarto, café da manhã, incluído, dois adultos. Então, já está incluso nesse valor, devido ao Black Friday, né? O café da manhã, três noites, nesse hotel. E aí, agora, vamos para os pontos. Então, tá vendo esse botãozinho? Economize até 164 dólares, pagando parte da sua hospedagem, com os seus pontos rewards. Então, eu vou clicar aqui, vai abrir pra mim, esse botãozinho mais, que o Danilo está circulando pra você aí. Então, ele mostra quantos pontos eu tenho. Tá vendo aí? Você tem 21.760 pontos. E o valor, caso eu queira utilizar, seria 187 dólares, vezes a conversão. Então, eu vou pegar aqui, 2 mil pontos, eles abatem 41 dólares. Então, nesse momento, está menos que 42 dólares pra mim. Então, observem aí. 2 mil pontos, já diminuiu 41 dólares. 4 mil pontos, ele diminuiu 82 dólares. 6 mil pontos, ele diminuiu 123 dólares. 8 mil pontos, ele diminuiu 164 dólares. Observe que agora, o botãozinho mais desapareceu. e agora me sobra um valor para pagar no hotel 23 dólares, tá? Vamos supor que eu não faça reserva online. Eu poderia ir no hotel e abater todos esses pontos direto no hotel também. Eu me hospedei no hotel lá em Brasília e eu não consegui fazer reserva dessa forma no aplicativo. Chegando lá no hotel, eu consegui pagar 100% a diária com pontos. Não tive que pagar nenhum valor a mais. 100% pontos, tá? E o café da manhã também eu posso pagar com pontos. Caso não entre em uma promoção aí que eles estejam fazendo, você pode pagar com pontos no hotel. Então, neste caso aqui, como eu estou fazendo online e eu quero garantir esse preço com o café da manhã grátis, eu vou assumir aqui então 23 dólares pagando no cartão que eu vou na próxima etapa. Então, nessa próxima etapa que eu vou mostrar pra vocês, ele pede o quê? que eu adicione, tá? O cartão de crédito. Então, você observa lá, o valor devido atualmente é 23,29 dólares equivale a 126 reais que eu tenho que pagar. Então, eu colocaria o cartão de crédito e clicaria em pagar. Pronto, a reserva estaria concluída pra este hotel. Tá? E aí, como que você sabe, Leandro, que deu tudo certo? Na hora, já gera o código de reserva e no seu aplicativo vai aparecer pra você essa imagem que eu vou mostrar. Tá? Você sai do aplicativo e volta, vai entrar em reservas, tá? Então, aqui ó, você clica em reservas, vai abrir pra você todos os hotéis que você já tem reservado na rede de hotéis a cor, tá? Então, neste caso aqui, então aparece novo hotel Miami Beach e também aparece, aparece aqui Hotel Constânero Montevidéu, né? Também no aplicativo. Então, reservas mostram as reservas que você já tem programada no seu aplicativo junto ao o aplicativo da rede de hotéis a cor. Então, é muito simples, é assim que você faz, fácil, fácil, fácil. Você pode escolher desde hotéis que sejam, por exemplo, aqui eu coloquei em dólar, mas você pode colocar em reais, deixei em dólar porque eu fui pra Miami, vou pra Miami, vou pra Montevidéu, então eu acabei colocando em reais pra ficar mais fácil de vender o cálculo. Mas você pode manter em reais caso você queira também. Mas você pode procurar hotéis desde os hotéis mais simples que vai abrir pra você, caso tenha disponível nas datas que você precisa, como também os hotéis mais caros. Aqui no caso, o de Miami, eu não peguei nem o mais caro nem o mais barato, é o que tinha pra mim no momento. E lá em Montevidéu, eu não peguei nem o mais caro e nem o mais barato, eu peguei o mediano. Tá certo? Então tá aí pra vocês como que você faz pra eu resgatar os pontos, transferir os pontos para a rede de hotéis Accor e mandar os pontos dos parceiros para a rede de hotéis Accor. Aqui no canal Cartões de Crédito e Alta Renda. Eu espero que vocês tenham gostado desse vídeo, vamos para os abraços então. Léo Camargo, um grande abraço. Moisés Lima Lima, um grande abraço. Luana Faustino, um grande abraço. Marcos Enzeber, um grande abraço pra você também. Pessoal, eu espero que vocês tenham gostado desse vídeo, até o próximo. Fiquem com Deus. Fiquem com Deus. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Obrigado.